Olá pessoal! A receita de hoje é realmente fantástica! Para começar nós vamos precisar de 3 batatas médias. E vamos descascar as batatas desta maneira. Feito isso, basta cortar as batatas em rodelas de mais ou menos 1 cm de espessura e cortar novamente formando tiras. Vou adicionar as batatas em uma tigela, desta maneira. Agora é só adicionar água até cobrir tudo. E reservar essas batatas por alguns minutos. Em seguida vamos preparar a carne. Aqui eu tenho 500 gramas de patinho, uma carne magra. Você pode utilizar a carne da sua preferência, desde que seja magra. Nós vamos enrolar e cortar em tiras com a espessura mais ou menos de um dedo. E transferir a carne para uma tigela. Você pode utilizar qualquer tigela. Agora vamos adicionar 2 colheres de sopa com amido de milho. E misturar tudo muito bem, para que o amido de milho possa se aderir em toda a carne. Agora basta adicionar em uma panela, 2 colheres de sopa com azeite ou óleo se você preferir. E adicionar 1 colher de chá com açúcar cristal. E vamos misturar levemente, e em alguns segundos você vai perceber que vai começar a caramelizar. E este é o ponto ideal para adicionar a carne dentro da panela. E ir misturando, e deixar fritar em fogo baixo, até que a carne comece a dourar levemente. Adicionar 2 dentes de alho triturados, 1 colher de chá de salsinha desidratada, 1 colher de chá de chimichurri, 1 colher de chá de páprica doce, e 1 colher de chá com sal. E misturar tudo muito bem. Agora nós vamos adicionar metade de uma cebola cortada em tiras. E vamos misturar por pouco tempo, porque não queremos que a nossa cebola seque. Queremos que ela fique bem inteira, para ficar bem bonita no nosso prato. E vamos adicionar 2 colheres de sopa de shoyu. Essa parte é opcional, mas eu gosto de colocar, porque dá um toque especial no sabor da nossa carne. E para preparar as batatas, vamos retirá-las da água, e secar em um pano de prato muito bem. Em uma panela com fogo médio, vamos adicionar 2 colheres de sopa com óleo. Adicionar também 2 dentes de alho triturados. E misturar um pouco, deixando que o alho frite levemente. E agora é só adicionar as batatas. E vamos misturar muito bem com o fogo mais baixo. E para temperar as batatas, vamos adicionar 1 colher de chá de páprica doce, e 1 colher de chá de pimenta do reino. Em seguida, adicionar 1 colher de chá de sal. Vamos misturar por mais 1 minuto, e deixar as batatas cozinhando no vapor. Tampar a panela, e deixar mais ou menos entre 12 a 15 minutos. E este é o ponto ideal. Para saber se nossas batatas já estão boas, basta espetar um garfo, e se ele entrar facilmente nas batatas, é porque elas já estão bem cozidas. E ficou pronta a nossa receita maravilhosa. Meus amores, façam essa receita na casa de vocês, e eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aqui, estou adicionando cheiro verde a gosto por cima, para dar o toque final na nossa receita. E se você já está gostando dessa receita, aproveita e deixe aí a sua curtida, e fala pra gente nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu adoraria saber. E quero aproveitar para agradecer a cada um de vocês que nos acompanham. Um beijão no coração de todos, e muito obrigada por sua audiência. Agora é só servir. Espero que tenham gostado. Eu sou a Amanda Ribeiro, do Receitas e Dicas de Vó, e essa foi nossa receitinha de hoje. Fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês. Um grande beijo, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!